quando a gente entende que a missão é dele ele já usou outros para nos alcançar e ele ainda me convoca para o time dele para cumprir a missão dele então muita coisa muda aí eu compreendo que eu vou ser um instrumento dele com o meu dom, com a habilidade que ele me deu e eu aprendo a me realizar no projeto de Deus eu tenho visto muitos líderes que querem realizar os seus projetos suas ambições e carências humanas com a nomenclatura de Deus isso é um perigo